Você já perdeu alguma conta no TikTok? Já. Três. Eita! Mas você consegue crescer rápido, né, de novo? Uhum. A galera te acha rapidamente. Graças a Deus. Mas essa eu tô cuidando bastante. Tô bem de olho nas diretrizes. Inclusive, eu processei o TikTok. Ah, é? E já dá pra processar o TikTok? Dá. Só que a galera processou. O Instagram processei e ganhei, tá? Que tudo! Finalmente! Meu Deus! Alguém processou o Instagram e ganhou! Sim. O TikTok eu ganhei também. Só que eles tinham 15 dias pra devolver minha conta. Uhum. E eles cagaram. Agora eu acho que vou ter que entrar com outra ação, né? Ou um comunicado judicial. Mas o Instagram devolveu. Aí, no caso, eles tiveram que te devolver a conta, é isso? Ou o Instagram teve que me devolver a conta? Nenhuma graninha você ganhou? Não pedi. No TikTok eu pedi. Só queria sua conta de volta, né? Só queria minha conta. Pelo amor de Deus. Eu perdi 19 no Instagram. Gente. Esse eu falei não dá. Não. Esse não. É. Eu não... A sua conta não tá verificada ainda? Não. É complicado porque o Instagram tem que ter matéria, acho que em mídia, né? Assim... Então, tem algumas matérias, mas eu nunca entendi a verificação. Porque, tipo, matéria até que tem. Não sei se tem a quantidade que tem que ter. Sim, aham. Mas eu nunca entendi a verificação. Inclusive, já tomei vários golpes dessas pessoas falando na ONU. Eu verifico o seu perfil. Ai, sério? Sim. Puts, que droga. Sim. Mas um dia vem. Um dia vem. Um dia vem. Um dia vem. Amém.